Música Opa beleza e nem faço intro quer dizer as intros já passaram né mas não quero Bem pessoal estamos... epa cala a boca eu não quero saber se está com problema ou não Calou calou sai não quer saber se está com problema deixa vir aqui assim já não chateia Onde é que está deixa ver Está aqui Taricone Não mesmo Bem pessoal Hoje estamos aqui para divulgar mais um canal de uma outra pessoa E pessoal O que é que vocês passam lá e o que é que vocês deixam lá mais ajuda lá Calou calou o intro da minha intro Obrigado absolutamente pelo like Eu já dei eu é que isso é que fica burado mas eu já dei ok E eu disse para darem deslikes vocês deram ao menos fizeram o que eu disse Assim já está bom Bem pessoal Eu estou bem rico eu estou bem gigante eu estou todo poder hoje Bem pessoal espero que vocês deixem facilmente nesse canal E eu dou aí um pessoal também tá aí brutal Ajudem aí Se quiserem façam aí uma foto de capa para ele Passem aí no canal dele Tem já aí um vídeo aí Eu já disse ele para começar a gravar melhor ou pronto Se ele quiser ajuda ou assim já sabe só falar comigo E é isso pessoal é... E agora é isto o vídeo é a nova série divulgando os canais ok Já não me lembro como é que é a mesma coisa Já não me lembro pessoal Já não me lembro Como é que é eu sei que eu não me lembro qual era qual Ah divulgando os canais ok divulgando os canais E é isto pessoal Já agora pessoal Eu não ando a fazer muitos vídeos agora Há algum tempo peraí Deixa eu ver se o micro está ligado O micro está ligado está ainda bem É que algumas vezes está desligado depois eu estou a falar para o mapa Para o papo Eu não ando a fazer muitos vídeos porque eu agora estou numa colónia ok E agora não tenho feito muitos vídeos mas vai ser ok pessoal E amanhã amanhã que é se não me engano sábado né pessoal E amanhã sábado pessoal deve sair uma live ok Se calhar e porque hoje o meu action não estava a dar para abrir Não sei porque uma action ainda bem bugado mas pronto I don't care Amanhã deve haver live stream amanhã ok À tarde por isso não se esqueçam ok E domingo vai haver um vídeo no Omegle Por isso à tarde no Omegle a partir para aí 6 horas 6 e meia Estou lá no Omegle Quer dizer estou lá às 6 só que vou começar a gravar às 6 e meia Só para ver o que é que anda lá e tal E espero que vocês apareçam lá e reconheçam-me essas cenas E é isto pessoal Eu agora vou editar o vídeo já Agora quem pergunta-me qual é Qual é a cena que eu edito é esta aqui FSDC ok É esta cena que eu faço Que eu vou abrir agora para editar o vídeo neste caso E é isso pessoal Passem lá pelo canal dele E pessoal antes de irmos Deixa-me só ver aqui no canal Do Renato Gracia Que ele postou um vídeo do Caça da Lenda Só que acho que não foi de noite Acho eu Ele deve postar daqui A segunda-feira É sempre a segunda-feira que ele posta Deixa-me ver É de manhã pois É de manhã É um hotel desativado É de manhã sim pessoal É de manhã É de manhã É de manhã É de manhã E as pessoas tem ideia É de manhã Eu curto muito das intros E é isso Eu curto muito das intros Já que é um valor para mim O que vocês fizeram é um valor Nem que seja tipo uma foto Ou assim Eu também passo Eu passo Se quiserem eu meto lá Para editar eu meto lá Foto feita por coisa Tipo o Steve Machado Tipo um banner Ou assim Pronto Uma cena qualquer Se quiserem mandar já sabem Skype Está aí Skype Steve Machado Insta Artur Casanova Artur.Casanova48 Facebook Artur Casanova AC E a PS3 do Xiu Que eu deixo sempre aí na descrição É isso pessoal Chegamos ao 749 Obrigado por toda a gente Tenho estado Acho que é 149 Já vê se é mesmo que o 749 Obrigado por toda a gente Estar Tado aí Assistir Ao canal Porque a gente diz Que é muito podre os likes Que eu tenho de ter Por causa que o meu canal devia ter mais Mas para mim pessoal Chega Eu para mim Chega muito Porque Eu nunca esqueço tão longe E os likes também Né É bom Mas pronto pessoal Não vou falar mais que eu já estou bem errou Que está uma doida garanta Estava bem mal hoje Mas pronto Espeitem a gostar E fui Ainda consegui gritar Eu já tento a gritar E fui Obrigado Ai 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 Vamos ver E fui Obrigado Não se esqueço E ai 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 karşando Tchau 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 Eu vou te fazer Tchau 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 Tchau